Aqui eu quero meu salário sim Aqui eu quero meu salário sim Eu quero, eu quero, eu quero meu salário sim Eu quero, eu quero, eu quero meu salário sim É isso aí pessoal, os profissionais da educação Estão novamente em greve Aqui à frente da prefeitura Lutando pelo 13º de 2017 Que o prefeito na terça-feira Através dos seus procuradores Disse no Tribunal de Justiça não ter previsão Porque depende da venda de uma folha Que já foi recusada três vezes Estamos aqui lutando Pela autonomia salarial dos contratados E os contratados assinaram um contrato trabalhista De quase três meses, dois anos e dois meses e pouco Que não foi cumprido O prefeito disse que iria pagar e até hoje nada Tivemos também O acordo no início do ano passado Onde a categoria cumpriu o seu papel Repôs a aula e o prefeito não cumpriu o seu papel Não pagou o que devia Não pagou os dois quintos do 13º de 2015 Não pagou a dezembro dos aposentados Não pagou o 13º dos aposentados de 2016 Novamente, o governo não cumpre o seu papel Não pagou o 13º dos servidores Não pagou um terço de férias Não pagou as mudanças de níveis Os triênios, os enquadramentos Essa é a realidade dos profissionais da educação Do município de Cabo Frio hoje Quando o prefeito vai dizer Que não tem dinheiro Chorar ladainha no Tribunal de Justiça Chorar ladainha no Ministério Público Ele mente Porque o pico de arrecadação do município É janeiro, fevereiro e março Se não pagar agora, não paga mais Não paga mais Essa é a realidade Por isso os profissionais da educação estão em greve Por isso não dá mais Porque não dá para acreditar no Pinoquinho Não dá para acreditar no Pinoquinho O Pinoquinho acorda e não cumpre Essa é a realidade Por isso, novamente, estamos aqui Por isso, novamente, estamos tendo que ocupar as ruas da cidade de Cabo Frio Por isso, novamente, os alunos estão realmente sendo prejudicados Por culpa única e exclusiva do prefeito dessa cidade Que não valoriza a educação municipal Não valoriza a educação pública municipal Essa é a nossa realidade Essa é a nossa realidade Nós vivemos uma realidade Onde as escolas... O prefeito dizia, no passado, que era falta de administração Que o grande problema, que nós estávamos, ficamos quatro meses sem salário Que o problema era falta de administração Então, agora, nós estamos na frente da prefeitura Cobrando do prefeito uma boa administração Porque os defensores do governo vão para as redes sociais E o próprio prefeito Pinoquinho vai para a imprensa Para dizer que foi um equívoco da Polícia Federal Que foi um equívoco do Ministério Público Federal Que 60 milhões de roubo na Concercaf nunca existiu Então, a Polícia Federal deve estar louca, né? Todo mundo deve estar louco Enquanto isso, é marketing Será que é a Polícia Federal que quer se eleger em alguma coisa? Será que é a Polícia Federal que tem irmão? Que vai vir candidato a deputado? Não, né? É o prefeito Pinoquinho Que vai ter o seu irmão candidato Então, é importante que a gente coloque isso É importante que a gente diga isso para a população de Cabrinho Que se o seu filho, se sua filha está fora da escola hoje É a culpa única e exclusiva do prefeito dessa cidade Que valoriza outras coisas A não ser a saúde pública e a educação pública Tem outras prioridades, né? Porque 60 milhões de reais pagaria três folhas de pagamento E a gente não estaria aqui hoje Com certeza estaríamos todos nos chãos das escolas Se esses 60 milhões de reais tivessem sido destinados a quem é de direito Então, é importante que a população tenha conhecimento dos fatos É importante que a população entenda o que realmente está acontecendo Porque aí vai os apoiadores, né? Os cabos eleitorais, os comissionados do governo, os portareados, os coordenadores de tudo, né? Porque o que tem de coordenador nesse município não está no mapa Os coordenadores dizem daquilo Para o meio de comunicação, para dizer Que os profissionais de educação têm que se sensibilizar Só que ele não coloca Que os profissionais de educação A gente fez toda a reposição no ano passado E fizemos toda a reposição acreditando num acordo Num acordo que tinha sido firmado Acordo esse que não foi cumprido pelo prefeito Os profissionais de educação tiveram boa fé Os profissionais de educação cumpriram Cumpriram Agora, não foi o que aconteceu Não foi o que a gente viu acontecer com a prefeitura A prefeitura não cumpriu o seu papel Então, é importante A gente estar fazendo essas denúncias É importante A gente aqui na frente da prefeitura A gente dizer para o prefeito Pinoquinho Que a gente quer o que é nosso Que é nosso por direito São direitos que estão nos sendo negados Ele simplesmente congelou todos os nossos direitos Do plano de carreira Cadê o nosso treino? Cadê a nossa mudança de nível? O enquadramento que até foi dado No final do mandato do governo passado Foi retirado de forma cruel por esse governo Isso a gente tem que dizer Porque é a verdade É a verdade Então a gente tem que colocar E aí vai lá Vai lá os comissionados Os puxa-sacos de plantão Dizer Que a gente tinha mais A história que ficar Que a gente está reclamando Mas que a gente recebeu No início do ano passado A gente recebeu até três Salários E aí fica a pergunta Para o prefeito Pinoquinho Se no ano passado Ele ainda tinha acabado de entrar no governo Não tinha tido compriedade Nas receitas municipais E conseguiu pagar três folhas No início, nos primeiros meses Por que que agora está devendo o décimo terceiro? Por que? Depois de ele ter administrado o ano inteiro Por que está devendo? Porque ela não pagou Não existe justificativa Não existe justificativa A situação é que o prefeito Aprendeu direitinho com o seu criador Aprendeu direitinho com o seu criador Essa é a realidade Então é isso que a gente tem que estar denunciando E colocando E cobrando do executivo Por isso estarmos hoje aqui na frente da prefeitura Para cobrar do executivo Para cobrar do chefe do executivo Que cumpra o seu papel A dívida Ele sempre coloca Que ele está pagando a dívida do seu anterior Mas é bom de destacar Que quando ele entrou no governo Ele sabia a dívida que tinha Quando ele assumiu a prefeitura Ele sabia a dívida que tinha Ele tomou posse dessa dívida Porque a dívida é da prefeitura A dívida não é do governo A A dívida não é do governo B A dívida não é do governo C A dívida é da prefeitura Com os seus servidores E qualquer prefeito que sente naquela cadeira Tem que honrar com as dívidas Que essa prefeitura tem com os seus servidores Qualquer prefeito que sente naquela cadeira Nós estaremos aqui Cobrando e exigindo Tudo que nos é de direito Obrigado Obrigado